É rapaziada, chegou o grande dia da gente tirar essas calotas do Ford Car e pintar a roda de preto, cara Vai ficar um resultado brabo, já comprei o spray aqui, preto brilhante Vamos tirar essas calotinhas aqui, olha como que tá rapaziada, tá muito feia A gente vai tá pintando aí, vai dar um trabalhinho pra tirar essas calotas aí, mas a gente vai conseguir rapaziada Vamos acompanhando, deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos aí, pra você acompanhar essa trajetória aí E logo logo o Paulão vai tá nas pistas aí, pra quem não tá acompanhando, pra quem tá chegando agora Eu tenho um Polo Sedan 2008, o Polo deu problema no motor E tá na oficina, a gente tá trazendo tudo que tá acontecendo nele aí pra vocês Mas vamos dar prosseguimento aí no Ford Car, mano, essas rodas vão ficar bala, hoje mesmo A gente vai ter que fazer essa pintura aí na roda, tá muito feio, tá feio demais, cara Se liga rapaziada, tá muito enferrujado, olha como que tá, olha como que tá feio Você tá doido? Vamos tá olhando ali do outro lado Olha isso rapaziada, aqui tá sem calota A gente vai ter que passar uma água aqui nessas rodas aqui, hein rapaziada Se ligando aqui, ó, aqui tá mais ou menos, as outras tá mais danificadas Vamos fazer esse processo aí da pintura E é isso aí mesmo, vamos acompanhando, eu vou ensinar vocês aí como pintar a roda do seu carro em casa Pra quem não sabe, essa aqui é uma roda de ferro, ela não é uma roda de liga leve Então vai dar pra fazer esse vídeo muito top aí pra vocês que tem dúvida de como pintar Então é isso aí rapaziada, vamos acompanhando Vamos tirar aqui essas calotas então Semei osso pra tirar ela, hein rapaziada O que vocês? O que vocês? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vamos começar a reforma dessa roda aqui. Vou pegar uma lixa, dar uma passada para tirar essa sujeira. E aí, rapaziada, vamos estar lixando aqui. E aí já a gente vai meter a tinta. Vamos acompanhando. E aí, rapaziada, vamos lá. 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 E aí, rapaziada. Muitos vão falar assim, garra, mano, você pintou com pneu, cara. Não pega no pneu, não. Rapaziada, essa tinta aqui, ela pega no pneu, mas some. Vocês podem ver que eu pintei com o pneu, não ficou nenhuma marca. Entendeu? Então, pode pintar. Então, pode pintar. Essa daqui, essa marca aqui, rapaziada, eu pinto. É igual a tinta fosca, você pinta o pneu, ela não fica. Você pode ver que sumiu. Pode ver aqui também, rapaziada. Sumiu, está sumindo, está secando, está sumindo do pneu. Aí, muitos vão falar, garra, mas você pintou com pneu, cara. Não teve nenhum cuidado, rapaziada. Ele pinta com pneu, depois some, depois vai secando, vai sumindo. Mas, resultado é um brabo, rapaziada. Aí, rapaziada, resultado da roda. Se liga como ficou. Top. Top demais, olha essa daqui. Para muitos que falaram assim, garra, mas você pintou com pneu e tudo, cara. A tinta não pegou no pneu, não ficou, não, rapaziada. Ela seca, a hora que ela seca, ela some do pneu. Passei o pretinho, ó. Ficou muito brabo, rapaziada. Muito brabo, de verdade. Se liga. Olha isso aí, rapaziada. Que top. Resultadão. Então é isso aí, mano. Deixa muito like, se inscreva no canal. Agora eu vou chamar minha irmã para dar uma olhada. Para ela ver como que ficou. Até a próxima. Tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri